Um projeto de lei já aprovado no Congresso Nacional prevê que o CPF se torne o único número de documento dos brasileiros. Na prática, o número de inscrição do CPF deverá constar em documentos de órgãos públicos, no Registro Civil de Pessoas Naturais ou nos conselhos profissionais. Atualmente, cada pessoa tem um número de RG conforme seu estado. A ideia é que o CPF possa unificar os dados e facilitar o acesso à informação. O relator da proposta no Senado, senador Espiridião Amin, explica como vai funcionar. Um número único capaz de interligar todas as dimensões do relacionamento do indivíduo, cidadão ou não, com o Estado e com todas as suas manifestações, irá contribuir para a massificação de uma política pública que é o ECPF, onde o cidadão já se identifica por versão eletrônica do CPF no padrão da infraestrutura de chaves pública brasileira. Reportagem Henrique Carmo.